Olá, me chamo Germano Ickmann, atuo como diretor de unidade no Colégio Evangelico Alberto Torres, região alta na cidade de Roca Salles. No ano de 2013, concluí superior em pedagogia no Instituto Ivoti, o qual é motivo de muita gratidão, reconhecimento e alegria pela importância e contribuição que essa instituição tem na minha formação profissional. Destaco alguns aspectos que entendo que foram fundamentais na escolha deste curso. Corpo docente qualificado, estrutura e fundamentação teórica e pedagógica deste curso e um destaque bem especial para todas as vivências práticas nos diferentes níveis de ensino. Tenho certeza que esse conjunto de ações e vivências foram e são um grande diferencial para a minha formação profissional e pessoal. Agradeço a oportunidade de estar falando a vocês. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.